O desejo delas, o terror deles Ai bololô, tô com seu filho aqui hein É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, mais ronca de helicóptero Pois quis conhecer as autorinas, altura eu te soco Desce, segola lá pra nós, choque em câmera lenta, tira foto Faz estoque com os bandidos que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração não é blindado Porque gelo de vete, o meu tá trancafiado A sete aviso, sete piranhas, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma, eu sou Tubaram o cano com as flores e dono em fã Nós comem mesmo e sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugas da Paulista Deu de olho gorda, destrador de periquita Cari, babai e os quarenta ladrão, melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil ISP, BH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Taca numa chanela abusada, come essa gata do fogo bombom Nós sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rio e o pai, vai ganhar silicone harmonização Então relaxa, nós faz o pique, vou passar no cartão Casa e caputaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma, surta Casa e caputaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma, surta ISP, MC Paiva, líder dos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem? Dando dinheiro Jovem de classe baixa, atinge sucesso nacional na rádio de todo o país Ei, Paiva, agora você conheceu a verdadeira revolada, né? Calma aí, que tão parceiro querendo encontrar Calma aí, deixa eu ter no telefone E aí, tubarão, cadê a revolada? Diretamente é... Responde lá, faz Responde lá, faz É o potinho Então pega a visão